E vamos começar já mostrando o que? Beliza, a primeira partida do dia. É o Dete. Deixa você falar isso mais tarde. Pra não ser nótico. Deixa pra lá. Ah, eu acho que eu vou com essa do Zodíaco mesmo. Que foi... Foi baratinho, foi um milhão de reais só. Olha essa daqui que comprei na Shopee. Que não é feia. O pior é que ela não é feia. Ó. Espada ficou vermelha. Milhões. A espada que o Lancelote deu. O cristalzinho ficou... Essa da borboleta também é milhão. Mas eu vou mostrar riqueza nesse jogo. Um Johnson. Pronto, ganhei. Deixa eu ver... Ai, eu odeio jogar contra a Ling. Que ódio. Esse vai ser problema. Mas acho que eu vou ter que fazer um corta-cura. Milhões. Ele e o Aulus, né? Hilda também. Esses quatro ali... Os quatro eu vou precisar de corta-cura. Aqui no meu time... Tem o quê? O que que é? Major Alpha de Melissa, né? Conheço bem. Conheço bem esse chifo. Olha as lembranças. Olha. Olha a corrida dela. Milhões. Super combina com a skin. Ah, ele vai andar comigo? Droga, vai atacar a mim. Vou dar um bom jogo também, né? Que eu não... Que eu também não sou mal educado. Tá bom. Já entendeu. Ué? Eu tava brincando, Hilda. Eu tava brincando. Ai, Hilda. Essa palhaça... Não sei o que que ela tá fazendo aqui. Ela tá bem aqui, ó. Não? Ah, e ela tá... Peraí que eu tô indo. Eu tô indo. Não significa nada, mas eu tô indo. Ah, e ela tá tentando roubar. Ah, aqui? Vem aqui, essa palhaça. Vem, essa maldita. Gente, esse povo tá com o olho... Onde? Pra que que você vai atacar? Recua, deixa isso pro cyber. Ai, ai, ai. Vai. Ai, que susto. Meu Deus, eu pensei que eu ia morrer. Já tô recuando. A Hilda tá bem aí atrapalhando, viu? Não dá, não posso. Nossa, que é isso? Do nada recebemos danos. Acho que era o Minion. Olha a Hilda ali perturbando de novo. E ninguém faz nada com essa... Ai, deixa eu pegar minha loot. Nossa, que é isso? Deixa eu pegar minha loot pra ela ver. Minha loot é algum equipamento, porque senão não vai dar em nada. É você que tem que acompanhar anjos de luz. Não é ele que tem que te acompanhar. Agora deu. Peguei minha loot, não significa nada, porque no momento eu não tenho... Ai, será que eu consigo? Tá. Que avançar doido. O Link tá bem aí com a passiva dele de milhões de dano e o povo tá indo sem vida lá. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Ah, eu não vou não? Ui, eu tava brincando. Ui, meu Deus. Aliado abaixeu a tartaruga. Merda. Quase que eu consegui roubar dele. Dela, no caso, né? Aquela caminhoneira. Ui. Ai, eu tava brincando. Eu tava brincando, mulher. Eu tava brincando. Mulher, foi sem querer naquela hora que eu lutei. Puta que pariu. O ódio do ser humano é uma coisa assim. Cadê o Johnson? Johnson, venha. Vai, Johnson. Cuidado com a minha boca. Ah, tá. Nossa, se esse Johnson, puta que ele não ia ter pra poucos. Não ia ter pra ninguém. Ui, perfeito. Ela me congelou com o Johnson do meu lado. Ah, não tem como, moço. Tô sem útil. Você não falou. Não ia demorar. Ai, nossa. Tô com muito medo. Ui, moço. Eu tava brincando. Caramba, eu tô sem dano. Ai, meu Deus. O Link tá bem ali. Deixa eu me esconder aqui. Nossa. Cadê ele? Eu já tô pronto aqui pra ele. Que ele vai dar o... Ai. Tá. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Ele tá bem... Olha como é sorrateiro. Deixa eu ver ele. Cadê ele? Ai, ele tá ali. Merda. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Puta que pariu. Caralho. Essa... Deixa eu pra lá. Não... Ah, tá. Eu falei, nossa, não vai matar. E ainda ganhei assistência. Vixe. Mataram o Cyber. E vão matar a Melissa também, né? Ela tá sem o UTI. A Hilda tá bem atrás dela. Deixa eu ver. Ai, não consigo chegar até lá. Com as visões da Raven. Ó, o Johnson tá bem ali, fazendo nada. Né? E querem que acompanhe ele lá pro mato. Deixa eu contar isso pro Lancelot. Pra ver o que ele acha dessa palhaçada. Ele não vai... Ele vai achar é bom. Que ele tem uma cara assim, entendeu? Que do nada vai ali. Ui, meu Deus. Meu Deus, eu tava brincando, Hilda. Hilda. Para, mulher. Nossa, Hilda. O que eu fiz com a senhora? Ai, eu nem vou lá, que eu sei. Eu tô com medo do Ling aparecer aqui. Que avançar, doido. Recua. Ui, meu Deus. Olha o Ling ali. Já dei um daninho ali. O parelho vai cair por perto. Aqui, você reuniu o quê? Eu vou lá, não. Cheio de gente. Cheio de gente, amor. O Ling já tá me coisando. A capa do Ling tá aqui, hein? Tem medo do... Ui. Vai. Volta aí, pelo TV. Venha, não. Venha, não. Venha, manso. Aliado, eliminado. Aliado, eliminado. Ui. Puta que pariu. Caralho. O time não tá servindo pra nada, né? Conta tudo. Não tenho muito o que eu falar. É porque o... O Django não... Eu tenho mais coisa que o Django. Pegar como? Aliado, eliminado. Bora lá. Bora lá, Uber. Rasta o seu trabalho. E me traga aqui. Me chamou pra IFA. Me chamou pra IFA. O Ling tá coisado já. Feitaram ele. Não tem nem como eu fazer nada. Se a redução do defeito, eu vou dar uma ajudinha. Para que eu tô indo pra cá? É morte certa se eles me pegarem. Não tem nem como eu fazer nada. Ah. Ah. Moço. O outro tava ali. Nossa torre está sob ataque. Tá, tá. Ai, mas pode matar ela. Ui. Inimigo eliminado. Ah. Meu Deus. Eu tava brincando. Ai. Inimigo sanguinário. Puta que pariu. Porra, anda junto, meu. Assim não dá pra ajudar. Eee. Cyber tá... O pior é que o Cyber não tá errado, né? O bichinho já tá fedado. E o povo ainda quer andar separado. Ele vai caçando um por um. Deixa eu ver como tá o Cyber. E ele tá atrás da Hilda. Neutralizado. Retoar. É, Hilda tá... Ai. Levou ele pra quê? Levou quem? O... Não, não foi Cyber. A Melissa. Merda. O Raul está aí com zero de vida. Correndo pela mata. Ali ele. Não dá com esse Ling. E ele tá com a skin assim. Milhões de dólares. E o Maníaco. Não foge. Não dá Maníaco pra ele, não. Morreu. Ah, pelo menos levou a Hilda, né? Nossa. E o Lorde tá bem aqui, ó. É o Ling... É. Deu conta, Naná, né? A Naná tá dando mais dano que... Olha, Naná tá dando tanto dano, assim. Olha, Naná tá de corta. Ai, que medo de ter alguém nessa mata ali, ó. Que eu já morri tantas vezes. Mas... Mas... Eu... Eu ia falar que a gente pode ganhar, mas não derrubaram nem a torre. Ai... Uma torre derrubaram? Assim, ganhar... Ai, pra que você tá levando ela? É eu que dou a dano em área, caralho. Puta que pariu. Tadinha da Meli... Ai, mas ela tá dando danozinho, né? Olha a Hilda aqui. Olha a Hilda aqui. Ui. Matei. Matei. Nem eu quero ir com o ovo, que ele leva pra morte. Eita. Melissa, vai. Faz alguma coisa. Dá seu nome. Para de ficar escrevendo. Caralho. Me espera. Me espera. Me espera. Não. A suporte não. Não foca a suporte não. Puta que pariu. Você eliminou o inimigo. Aí, ó. Tem que focar em quem dá dano. Um ressoar. Um ressoar. Nossa, o ressoar vai ser boca de confusão. Olha ali, a torre indo embora. E a Dora Aventureira correndo pelo jogo. Essa Hilda moita, exatamente, essa Hilda, deve estar pegando... Bora lá, gente. Pode ser estranho, moleque. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Inimigo eliminado. Meu Deus, que dano foi esse? Só pedrada de gelo na cabeça. Ó, protege a torre. Protege a torre. Tem três. Protege essa desgraça dessa torre. Que eu quero voltar e eu quero jogar ainda. Meu Deus. Eita, gente. O Minion, o Danudo. Bora? Esse sábio tá que nem eu, de tanque. Sem dano. Pensando que é ADC. Deixa eu chegar. Deixa eu chegar. Não vai resolver de nada, mas deixa eu chegar. Ó. Ó o UB aqui, ó. O que ele tá fazendo? Meu Deus. Depois a gente quer ganhar, né? Tem que ficar aqui. Porque esse cara... Ai, ó. 4, 3, 2, 1. É assim que se faz, querielho. É assim que se faz, entendeu? Respeita. Respeita. Bora lá. Me leva. Ué? Falou bem pra quê? Dá em segundo. Calma, você tá andando, você sabe? Calma, me espera. Você tá andando muito rápido, moço. Você tá andando rápido. Ui, eu não vou não. Porque ele tá dando muito dano. Johnson. Gente, recua. Tá cheio. Limpa a rota primeiro. Olha o tanto de minion aqui. Ui, que susto. Ai, que susto. Nossa. 5 vezes 1. Lógico. Isso daqui é... Mobile Legends, não é Free Fire? Isso quando não tem o Lorde, viu? Você tá indo sozinho pra quê? Você tá indo sozinho pra quê? Me explique. Vem não. Vem não que a mãe tá... Caçadora de ADC. Caçadora de ADC. O quê? Ah, eu não sei pra que eu usei cura. Se eu tô na base. Puta que pariu. Esse jogo tá me dando depressão. Ai. 3 por matar. Melissa. O Minion te mata. Não precisa nem de 3. O Minion já te mata. Da senhora. Tá toda fraquinha. E esse outro aqui fica falando óculos, né? Ó. O Lorde tá vindo. Eu aqui, a mãe tá... Milhões. Já. Milhões de dano. Olha! O meu ataque básico, 400 e pouco. É isso mesmo, produção? Todo mundo de... Ressuscitar. Ai. Meu Deus. A base tá sob ataque. Aliado eliminado. Dupla eliminado. Levei o Ling. E ele me levou. Limpa. Meu Deus. Não. O Minion. Meu... Você tá de coisa? Pra que que você tá correndo, mulher? Ressuscitar e ir correndo. Em vez de proteger a base. Puta que pariu. Cai no time. Pode. Pode, pode, pode. Ainda nem fui o meu VP. O Johnson foi? Ficou correndo pela base? Caralho. Tô falando de nada mesmo, viu? Caramba, esse Ling foi milhão. Deixa eu ver se é bonito. O Ling não, mas o Estes... O Estes eu pegaria. Deixa eu ver o outro. Acho que o Johnson... Não, quer mais um, o quê? Ai, chega. Número vídeo de convô world. Tchau. Ti going. Tchau. Tchau.